Música Diferente da autenticação de um usuário representante, para o usuário básico não se deve utilizar um certificado. Na barra de menus, vá em planos e operadoras e escolha a opção espaço da operadora. No espaço da operadora, no menu lateral, localizado à esquerda, clique em Aplicativos ANS. No topo da lista dos aplicativos, há o link para o portal operadora. Basta clicar nele para acessar o portal. Você deve ter recebido um e-mail informando seu nome de usuário e sua senha. O nome de usuário é seu CPF. A senha fornecida é uma senha temporária. Não precisa memorizá-la. Use apenas nesse seu primeiro acesso. Leia com atenção o termo de responsabilidade. Clique no botão Concordo para acessar a área restrita do portal operadoras. Com o termo Aceito, você precisa cadastrar um e-mail e uma senha. Fique atento. Essa senha deve ser composta de 8 dígitos ou mais. Precisa conter letras maiúsculas e minúsculas, pelo menos um número e pelo menos um dos caracteres especiais. Repita a mesma senha no campo Confirmar Senha. Preste muita atenção no e-mail que está informando, pois em caso de esquecimento de senha, ele deve ser utilizado para o envio de uma nova senha. Portanto, é muito importante que seja um e-mail pessoal e não uma conta de e-mail compartilhada. O acesso aos sistemas se dá pela barra de menu, que exibirá apenas aqueles com acessos concedidos pelo representante legal. Assim é realizado o acesso ao portal operadores. Bem-vindo ao portal operadores.